Olá, bem-vindo a mais um vídeo tutorial sobre o Moodle. E aqui nós vamos abordar um assunto simples, mas muito importante para a criação e o aprimoramento de atividades avaliativas dentro do Moodle, que é a criação de grupos. Em que consiste a criação de grupos? Ela tem como base a mesma dinâmica que você faz numa turma presencial, em que você quer dividir os alunos para que eles desenvolvam um trabalho em equipe. E aqui, então, nada mais é que a criação de grupos ou equipes virtuais. Para a criação de um grupo, basta entrar no seu curso em que você é professor, navegar até o menu Administração do curso e clicar em Usuários. Vai procurar por grupos e clicar em grupos. Nesta tela aqui, vem em Criar Grupo. Aí o nome que você vai dar para esse grupo vai ser de acordo com a sua proposta. Eu vou fazer algo bastante simples aqui, que é criar o grupo A, o grupo B e o grupo C. Então, eu vou chamar aqui, então, de Grupo A. Não precisa preencher este segundo aqui e a descrição também fica a critério do professor. Eu vou colocar aqui só para título de ilustração. Tema A. Para os professores que já fizeram o curso básico e sabem como fazer a autoinscrição, você pode configurar lá na autoinscrição um código para entrar na disciplina e um código para que o aluno se inscreva em um determinado grupo. Então, para turmas grandes, isso é algo interessante a se fazer. E é aqui que a gente vai fazer a inserção do código para a autoinscrição em grupos. Então, faz a autoinscrição para a disciplina com uma chave, com código, e uma chave e código para o determinado grupo. Aí distribui os e-mails para os alunos. Eles vão fazer a autoinscrição no curso e a autoinscrição no grupo, diminuindo, então, o trabalho do professor. Mas aqui eu vou mostrar a maneira mais convencional, que é com os alunos inscritos, é o professor fazer a divisão. Posso escolher uma imagem para esse grupo, mas não vou fazer esta opção aqui. Perceba que o grupo A foi criado. Vou criar agora o grupo B e o grupo C. Então, olha só. Temos três grupos criados aqui no Moodle. Como que eu faço agora para colocar um aluno dentro de um grupo? Eu escolho o grupo A, B ou C. Vou escolher o A. E clico em adicionar, remover usuários. Ele vai abrir uma outra telinha com as possibilidades de alunos ou quem está inscrito nesta turma. Aqui eu escolhi alguns colegas de trabalho, mas em geral você vai ter assim, professor, que vai ser você, professor da disciplina, e estudante, lá 30, 40, 50 opções. Eu vou escolher a pessoa. Então, no grupo A eu vou colocar o Lucas. Vou clicar em adicionar. Aí eu não quero mais ninguém nesse grupo. Volto aos grupos e eu já percebo que no grupo A tem uma pessoa e aqui ele diz quem é esta pessoa ou mais, né? No grupo B, eu vou colocar um outro usuário. Eu vou colocar o nosso colega, professor Marcelo. Não quero mais ninguém no grupo. E agora no grupo C, eu vou colocar um usuário aqui, meu, que é específico de estudante aqui, que eu uso aqui no nosso curso. e vou voltar os grupos. Então, veja que eu tenho agora um aluno distribuído em cada grupo. E nos vídeos que nós iremos apresentar aí de forma subsequente, vocês irão perceber que muitas vezes eu posso, lá nas configurações da atividade, fazer atribuições ao grupo A, B ou C. Eu posso restringir o acesso por conta de um grupo, eu posso dividir uma wiki, por exemplo, que é um tipo de atividade dentro do Moodle, para que a wiki X seja feita pelo grupo A, a wiki Y pelo grupo B. Então, os alunos do grupo A visualizam a atividade do grupo B, mas não podem editar a atividade do grupo B. Então, essa divisão aqui de grupos, ela é importante para o desenvolvimento de determinados tipos de atividade dentro do Moodle, ou determinadas configurações que o professor possa vir a fazer dentro de uma atividade, ou dentro de um capítulo, de uma sessão, ou de um tópico dentro do Moodle. Lembrando que a edição de um grupo, uma vez feita, ela não é intocável, ou seja, eu posso trabalhar com a edição desses grupos ao longo da minha disciplina. Então, da mesma forma que você entrou na sua disciplina dia a dia, você pode retornar aqui para o menu administração, em usuários, grupos, e você pode, por exemplo, clicando neste grupo, de novo aqui, adicionar ou remover usuários, clico no botão remover. Não tenho mais o Lucas naquele grupo que eu havia escolhido. Já o grupo A não tem mais ninguém na sua composição. Eu posso, inclusive, excluir, grupo selecionar, está dizendo, desejo excluir o grupo A? Sim. Então, eu posso fazer essa customização a qualquer momento. Nos próximos vídeos, abordaremos sobre restrição e sobre a configuração de determinadas atividades avaliativas. e perceberão que o uso de grupos e o uso de restrição são ações extremamente importantes para que você faça um tipo de atividade mais robusta, mais interativa, e você consiga utilizar de forma mais plena os recursos no mundo. até o próximo vídeo.